Tem um dia de hoje e nem fala que nós estamos no inverno, olha E nessa época do ano é época de catar folha, olha quantos sacos de folha já Manoel, quantos sacos de honra é aí? Quinze Quinze sacos de folha Bastante, hein Ernesto? Bastante E tá calor pra caramba hoje E olha o que folha que tem aqui ainda Nossa, olha E o dia tá na maior passe Olha E aqui Oye tu, chaparro Ele é fostoso Ele é fostoso Tchau, tchau.